No último fim de semana foi realizado a versão 2012 da premiação Billboard Music Awards, uma das mais importantes para a música internacional. E quem realmente brilhou nessa noite foi a cantora Adele. Apesar da britânica não ter comparecido à festa, ela foi a grande vencedora, levando nada menos que 12 troféus para casa. Mas os prêmios Billboard também foram marcados por uma série de homenagens. A homenagem para Whitney Houston foi um dos momentos mais emocionantes da festa. A atriz Whoop Goodberg apresentou o tributo a Whitney, com direita Will Was Love You ao vivo na voz da cantora Joplin Sparks. No fim do tributo, a filha da cantora Bob Christina Brown subiu ao palco bastante emocionada e recebeu o troféu Millennium Awards. Outro homenageado da noite foi Robin Gippe, do Bee Gees, que nos deixou neste domingo, assim como Dona Summer. Outro destaque da premiação foi a dupla LMFAO, com suas tradicionais roupas escandalosas, e seve presente e ganhou o prêmio de melhor música do ano com Perry Rock and Melhor Dupla ou Grupo, além de outros quatro prêmios. Além de LMFAO e Adele, também levaram premiações com o rapper Lee Wayne, que conquistou quatro troféus. Lady Gaga levou dois troféus, entre eles Melhor Artista Dance, e Shakira levou o troféu de Artista Latina do Ano. A música Dança Kuduro, de Dom Amar e Cusenso, foi escolhida como a melhor música. Já em cima do palco, quem deu show foi Justin Bieber e Katy Perry. Katy Perry levou o troféu de figura proeminente e fez uma apresentação grandiosa, com direito à entrada triunfal, cenário belíssimo, dançarinos do bem no clima e L1 no estilo acrobata. Já Justin levou o troféu de Melhor Artista em mídias sociais, além de cantar ao vivasso o seu novo símbolo de trabalho, Boyfriend.